Consolai, consolai-me o povo, diz vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, diz ele em voz alta, que seu serviço está cumprido, que sua iniquidade foi espiada, que ela recebeu da mão de Havé paga dobrada por todos os seus pecados. Uma voz clama, no deserto abri um caminho para Havé, na estepe aplanai uma vereda para o vosso Deus. Paz e bem, gente querida de paz e bem. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Gratidão, gratidão a cada uma, a cada uma que agora acompanha este programa. E hoje, de forma especial, eu começo lendo Isaías 40, versículos 1 ao 3. E a gente vai entender por que, em um encontro que se propõe a meditar em torno do Evangelho, eu pego, inicio com a leitura de Isaías, do profeta Isaías. Porque, como veremos, uma voz que clama no deserto, hoje, o Evangelho de hoje nos falará. Nos falará de João Batista. Hoje, segundo domingo do Advento. E antes que eu me esqueça, você é inscrita, inscrito? Não? Então, se inscreva. Venha fazer parte desta comunidade de paz e bem. Curta, compartilhe. Dessa forma, você nos ajuda a divulgar o canal e outras pessoas podem nos encontrar. Se você tem condições, faça a sua assinatura solidária. Nos ajude dessa forma também. Tá bom? Se você já é assinante, nossa gratidão, nosso muito obrigado. Então, vamos à leitura do Evangelho de hoje. O Evangelho de Marcos. E como eu coloquei na descrição deste vídeo, deste programa, o Evangelho de Marcos tem algumas peculiaridades. E uma dessas peculiaridades é que ele é, dentro dos Evangelhos sinóticos, daqueles que têm o mesmo olhar, vamos dizer, sobre a vida de Jesus, distinto do Evangelho teológico de João, o Evangelho de Marcos não começa falando sobre o menino Jesus. Nem sobre magos, pastores, estrela. Não, não fala. Nem fala sobre a anunciação do nascimento de João Batista. Nada disso. Ele começa no começo do ministério de Jesus. E como uma espécie de preâmbulo a esse início, que é o batismo, ele apresenta aquele que anuncia que é aquele que batiza. João Batista. A voz que clama no deserto. E hoje eu gostaria que a gente meditasse em torno dessa voz que clama no deserto. Ontem e hoje. Mas vamos ao texto que, hoje, segundo o domingo do Advento, é lido nas igrejas, nas celebrações. princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Tornai retas suas veredas. Texto que foi lido, né? Isaías 40, versículo 3. João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre e proclamava, Depois de mim, vem aquele que é mais forte do que eu, de quem não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu vos batizarei com água, ele, porém, vos batizará como Espírito Santo. Uma voz clama no deserto. João Batista pode ser entendido como o último dos grandes profetas. O próprio Jesus diz que de ventre de mulher nunca nasceu um homem, um ser humano tão digno. João Batista era aquele que é conhecido dentro da tradição como o precursor, aquele que anuncia, aquele que clama no deserto. E dentro dessa perspectiva, eu gostaria que a gente hoje pensasse, diante de um tempo de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta morte, de tanta enfermidade, às vezes nos sentimos como João Batista, clamando no deserto. João Batista anunciava, ele gritava no deserto. Apesar dessas multidões, dessas pessoas que iam das várias regiões, dos habitantes de Jerusalém, aquilo, aquele lugar de onde ele falava era um deserto. apesar das multidões correrem até ele, era no deserto que ele falava. E o deserto é sempre um lugar desolado, é um lugar arruinado, é um lugar onde não há vida, é um lugar da morte. Estar no deserto é, em certo sentido, estar condenado a morrer por insolação, por falta d'água, comida. O deserto é um lugar perigoso, é o lugar das feras selvagens, é o lugar das cobras peçonhentas, é o lugar inóspito, é o lugar do não habitável, do não habitável. O deserto é a solidão, é o espaço do estar sozinho. Uma voz grita no deserto. Por vezes nos sentimos assim, não é? Gritando no deserto, anunciando o evangelho de Jesus Cristo, o filho de Deus. Então, é dentro dessa perspectiva que, hoje, segundo domingo do advento, segundo passo numa caminhada em direção ao Natal, a gente precisa pensar. A gente, é o ponto de onde a gente precisa refletir. sejamos cada um de nós, cada uma de nós, João Batista. Que a gente possa gritar no deserto do nosso cotidiano, lugar de perigo, de medo, lugar inóspito a essa boa palavra, um lugar de perigos e de solidão às vezes, a gente possa dizer em alto e bom som o evangelho de Jesus Cristo, o filho de Deus. E o que é que a gente anuncia? Isaías, o profeta por excelência, profeta messiânico, ele anuncia que um menino nos nasceu, uma criança nos foi dada e esse menino, ele é o príncipe da paz. Veja, não é o príncipe da guerra, nem o rei das armas, é o príncipe da paz. Esse menino que nos nasceu, esse filho que nos foi dado, ele é Deus conosco. Ele não é o Deus acima de todos, ele é o Deus conosco, Emmanuel. E essa é a grande boa nova do Natal. E essa é a porta que se abre através deste evangelho para o domingo de hoje. que a gente possa perceber na imagem de despojamento do profeta João Batista, a gente possa perceber um convite diante desse advento dentro da pandemia da Covid-19, a gente possa perceber o sentido real de se viver um advento num tempo como este. O evangelho de Marcos foi escrito diante de uma frustração. Ele é fruto de uma condição de angústia e frustração de um povo. De um povo que esperava ansioso a vinda iminente de Jesus Cristo, a volta dele. Mas, diante das demoras, não à toa, volto a dizer, o primeiro texto, do Novo Testamento, não é um evangelho. É Tessalonicenses, é uma carta, e é uma carta pastoral que fala exatamente para consolar os corações daquela comunidade de Tessalônia que sofria porque Jesus não voltava e a fé começava a fraquejar e eles se angustiavam e o evangelho esse estilo literário tão original que a gente pode até dizer que Marcos inaugura esse evangelho é na essência do seu nome uma boa uma boa notícia Deus é conosco e nós que clamamos no deserto a gente não fala para dunas de areia a nossa palavra tem eficácia João Batista não tinha certeza vamos dizer de que o Jesus viria até ele ele clamava ele dizia ele anunciava vem e Jesus logo em seguida do texto né ele procura João Batista para ser batizado e é dentro dessa perspectiva que hoje a leitura nos convida a meditar a pensar que sejamos como João Batista que não tenhamos medo de anunciar diante dos desertos e nossas vidas pessoais sociais familiares que Jesus Cristo é o filho de Deus porque ele é Deus conosco ele é Deus em nós porque ele é o príncipe da paz então concluído essa nossa meditação vamos fazer um instante de silêncio vamos aqui até o nosso coração coluna ereta lembremos do mantra nos concentremos na respiração de silêncio e vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Paz e bem. Que tenhamos um domingo abençoado. Que tenhamos um segundo domingo do advento cheio de paz, protegidos e amparados. Que bênçãos e saúde sejam derramadas em nossas vidas e nos nossos amigos, familiares. Que possamos, neste tempo tão difícil, que a gente possa ter e manter viva a esperança e o esperançar. Mais tarde, 21 horas, ofício no final do dia. Todos e todas mais que convidados para a estreia, quando a gente faz aquele encontro, aquela circularidade de oração. Espaço maravilhoso. Venha se juntar a gente para a oração no final do dia. Que Deus, Pai de amor materno, príncipe da paz, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, nos abençoe. Agora e para sempre. Amém. Paz e bem, gente querida de paz e bem. Se sintam abraçados, abraçadas. Tchau, galerinha de paz e bem. Tchau.